Do conflito à comunhão, juntos na esperança. Esse foi o lema da viagem à Suécia que o Papa Francisco encerrou nesta terça-feira. Tratou-se da sua 17ª viagem apostólica e a última desse ano de 2016. A ocasião da visita foi a comemoração conjunta dos 500 anos da Reforma Protestante e os 50 anos do diálogo entre as duas confissões, ambas as datas que serão recordadas de maneira oficial em 2017. No total foram pouco mais de 24 horas em solo sueco. No Aeroponto Internacional de Malmö, aguardava o Papa para despedida em nome do governo e do povo sueco a ministra da Cultura e da Democracia, Sra. Alice Bakunk. Na bagagem desta viagem, os momentos ecumênicos com os luteranos e a assinatura da declaração conjunta. E nesta manhã, a Santa Missa com a comunidade católica do país na solenidade de todos os santos. E as últimas palavras. Dou graças a Deus por me ter dado a oportunidade de vir a esta terra e encontrar-me com vocês.